Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Obrigado! Você que gosta de sair, gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Você que gosta de sair, gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Tocamos de tudo um pouco nessa brincadeira Sem shot e forró pra galera a noite inteira Tocamos de tudo um pouco nessa brincadeira Sem shot e forró pra galera a noite inteira Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo no facinho Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo no facinho Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais Alô meu amigo, vem Nilson Gordinha, que é um abraço, hein? Você que gosta de sair, gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Você que gosta de sair, gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Tocamos de tudo um pouco nessa brincadeira Sem shot e forró pra galera a noite inteira Tocamos de tudo um pouco nessa brincadeira Tem shot e forró pra galera a noite inteira Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo no passinho Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo no passinho Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais Forró, desejo meu Mais uma apaixonada pra vocês, hein galera Como é que faz Se você me deixou largada Sou uma mulher apaixonada Triste, abandonada De saudade sua Sou uma mulher apaixonada Triste, abandonada Chorando aqui na rua Hoje vou beber Pra te esquecer Bebendo eu fico triste Vou secando um litro Até o dia amanhecer Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona E o outro nos abandona Me diz como é que faz Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se você me deixou largada Sou uma mulher apaixonada Sou uma mulher apaixonada Triste, abandonada De saudade sua Sou uma mulher apaixonada Triste, abandonada Chorando aqui na rua Hoje vou beber Pra te esquecer Bebendo eu fico triste Vou secando um litro Até o dia amanhecer Como é que faz Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona E o outro nos abandona Me diz como é que faz 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 Quando a gente se apaixona E o outro nos abandona Me diz como é que faz Porra, desejo meu Enquanto a cidade dorme Eu estou aqui Chorando de saudade Chorando de saudade Dele, ele nem aí Se eu ligo ele não me atende Só dá na caixa postal Por favor, meu bem Dê um sinal Por favor, meu bem Dê um sinal Música Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Origem Estúdio Sozinho mora O que a banda ao vivo, hein? Música 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 Enquanto a cidade dorme Eu estou aqui Chorando de saudade Dele, ele nem aí Se eu ligo ele não me atende Só dá na caixa postal Por favor, meu bem Dê um sinal Por favor, meu bem Dê um sinal Música Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Música Se você não voltar Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Música 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 Forró, desejo meu Manda apaixonado demais, hein? Forró, desejo meu Amigo garçom Senta um pouco aqui comigo Seja meu ombro, amigo Escute o que vou lhe dizer Alô, garçom Ele diz que me amava E me largou do nada Por isso estou a beber Dá som, amigo Vou te confessar agora Ele foi embora E eu não sei o que fazer Por favor, me ajude Não traga a saideira Amigo, deixe de besteira Eu só quero é beber Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar No bar Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Por favor, amigo Não me deixe jogar No bar Dá som, amigo Vou te confessar agora Ele foi embora E eu não sei o que fazer Por favor, me ajude Não traga a saideira Amigo, deixe de besteira Amigo, deixe de besteira Eu só quero é beber Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar no bar Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar no bar Não me deixe jogar no bar Forró, desejo meu A festa tá começando Não tem hora pra parar Não se choque Arrasta pé Vai até o sol raiar Chama a loria As morena As mulata e as uivinhas Que elas vão te ensinar A dançar a quicadinha Quicadinha Quicas Kikis Quis Isso é o bonde das minas Quis Kimos Que us Mdaughter Está em Kimos Que us A festa tá começando, não tem hora pra parar Então se chote, arrasta a pé, vai até o sol raiar Chama as loiras morenas, as mulatas e as ruivinhas Elas vão te ensinar a dançar a picadinha Kika, kika, kika tá embaixo, kika, kika, kika vai em cima Kika, kika, kika bem gostoso, kika, kika, isso é o bonde das minas Kika, kika, kika tá embaixo, kika, kika, kika vai em cima Kika, kika, kika bem gostoso, kika, kika, isso é o bonde das minas Vá, desejo meu Você jurou que me amava e depois me maltratou Pois tome muito cuidado, vou encontrar um novo amor Você jurou que me amava e depois me maltratou Pois tome muito cuidado, já encontrei um novo amor Cansei de te perdoar e você não me dá valor Com essa sua insegurança, com nosso amor você acabou Agora é muito tarde, pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer, já tenho outro em seu lugar Agora é muito tarde, pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer, já tenho outro em seu lugar Você jurou que me amava e depois me maltratou Pois tome muito cuidado, vou encontrar um novo amor Você jurou que me amava e depois me maltratou Pois tome muito cuidado, já encontrei um novo amor Cansei de te perdoar e você não me dá valor Com essa sua insegurança, com nosso amor você acabou Agora é muito tarde, pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer, já tenho outro em seu lugar Agora é muito tarde, pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer, já tenho outro em seu lugar Forró desejo meu Se é pra falar de amor, forró desejo meu vale Minha vida sem você De um viajante nas estradas Com meu carro a mais de cem Pensando em você, meu bem E não encontro parada Sempre fico a vagar Nas ruas de madrugada Com uns litros de bebida E um coração ferido E a vida toda errada Por isso vou te ligar Tô clara pra você voltar Nunca pensa em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre irei te amar Nunca pensa em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre vou te amar Alô seu jato Só aquele abraço, hein? Minha vida sem você De um viajante nas estradas Com meu carro a mais de cem Pensando em você, meu bem E não encontro parada Sempre fico a vagar Nas ruas de madrugada Com uns litros de bebida E um coração ferido E a vida toda errada Por isso vou te ligar Tô clara pra você voltar Nunca pensa em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre irei te amar Nunca pensa em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre vou te amar Tô clara pra você Forró, desejo meu Forró, desejo meu Forró, desejo meu E essa é pra tocar no seu coração, hein? É o SD Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender, não te quero mais, nem precisa voltar Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender, não te quero mais, para de me ligar Baby, escuta aí, olha as voltas que o mundo dá O tanto que por ti chorei, hoje é você quem vai chorar Já diz o ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido Escute o que vou dizer, eu já tenho um novo marido Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender, não te quero mais, nem precisa voltar Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender, não te quero mais, para de me ligar Manda um abração especial pro chanado do forró Baby, escuta aí, olha as voltas que o mundo dá O tanto que por ti chorei, hoje é você quem vai chorar Já diz o ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido Escute o que vou dizer, eu já tenho um novo marido Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender, não te quero mais, nem precisa voltar Bem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender, não te quero mais, para de me ligar Forró desejo meu Essa é show papai É com você, hein, Toninho Deixa comigo, Valéria Nunes Alô, meu amigo, Rosemar É o desejo meu com o desejo seu Juntando os dois desejos dá um grande desejão Toca aí, Toninho, toca a dor de coração Quando você toca é no ritmo do povão As novinhas ficam loucas pra descer até o chão Com a mão na cinturinha, requebram de montão Vai até o chão, vai até o chão É bola aí, meninas, pra animar a multidão Vai até o chão, vai até o chão É quebram e gatinhas, é no ritmo do povão Contatos para a chão é 984680499 Chama que é sucesso É o desejo meu com o desejo seu Juntando os dois desejos dá um grande desejão É o desejo meu com o desejo seu Juntando os dois desejos dá um grande desejão Toca aí, Toninho, toca a dor de coração Quando você toca é no ritmo do povão As novinhas ficam loucas pra descer até o chão Com a mão na cinturinha, requebram de montão Vai até o chão, vai até o chão É bola aí, meninas, pra animar a multidão Vai até o chão, vai até o chão É quebram e gatinhas, é no ritmo do povão Forró, desejo meu Forró, desejo meu ao rio Chama Hoje é sexta-feira, hoje é dia de beber Vamos tomar toda hora, o dia amanhecer Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje o trem trem Hoje é sexta-feira, hoje é dia de beber Vamos tomar todo antero de amanhecer Hoje é sexta-feira, hoje é dia de beber Vamos tomar todo antero de amanhecer Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Sextou, 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 sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje o trem trem Inexplicável Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe E ative o sininho de notificação Obrigado